Galera, vocês não vão acreditar no que acabou de acontecer. Uma faca Blue Jam, não é essa minha carambite, vou gerar ela aqui já. Uma Nômade Blue Jam sensacional, velho. Essa daqui tá exatamente essa daqui que a gente tá olhando. Ela foi dropada em uma caixa apenas alguns dias atrás. Porém, o cara que conseguiu essa faca não tinha noção do valor dela. Manos, eu já tentei negociar uma Nômade dessa no passado. A faca que eu tentei comprar, inclusive fiz oferta, tinha um float um pouquinho mais baixo do que essa daqui que foi dropada esses dias aí. Essa daqui é uma Field Tested, eu tentei comprar uma Minimal Air. Muda pouca coisa, tá? Eu tentei comprar essa daqui 0.08, na época tava custando mais de 50 mil dólares, tá? Onde que eu quero chegar? Essa faca aqui foi vendida por 300 dólares. Parem, parem, um sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena. Agora temos o Key Drop. Não estou acreditando. A faca que a gente tá falando é essa daqui, ó, 0.27. Vocês podem ver que trocou de inventário há um dia atrás. Ela apareceu no inventário desse cara aqui, ó, há 13 dias atrás. Esse cara aqui, ó, chama Out F4. Ele não tem nenhum item caro no inventário dele. Aparentemente ele tava abrindo aí algumas caixas. O cara tem pouca caixa até no inventário dele, tem quase nada, velho. E ele conseguiu dropar essa faca, não sei como, mano. Porém, aparentemente, esse cara aqui não entende muito de skins de CSGO, velho. Tá todo mundo falando aqui que ele é louco, que ele fez cagada. Porque ele colocou a skin no Skinport, né? Ela veio parar aqui no bot do Skinport, que é basicamente um marketplace pra galera comprar e vender skins. E o pessoal descobriu aqui que essa faca que eu falei pra vocês foi vendida por 320 euros, velho. Dá o quê? 337 dólares. Rortou pra gente? 1.772. Não, mano, mano, mano. Não tô acreditando, velho. A galera tá falando que essa faca aqui deveria custar 50 mil dólares. Eu discordo. Seria 50 mil dólares caso fosse Minimalware. Mas de qualquer forma, a gente tá falando da Nomad Pattern Top 1, né? O 577. Como não é Minimalware Fugit Tested, eu daria uns 40 mil dólares pra essa faca. Se eu fosse comprar ela, eu pagaria 40 mil dólares, mano. Juro. Porque eu fiz uma oferta na Nomad Minimalware que era quase 50 mil dólares, cara. Então, assim, que doideira. O Simple tava usando essa faca, né? O Simple fez essa faca subir muito de preço. E eu não tô acreditando que ela foi vendida por 1.770 reais. Mano, não faz sentido. Porque esse cara tava na cabeça. Porque ele não conversou com alguém, tá ligado? O negócio é 100% azul, velho. Não é market price, mano. É muito mais do que o preço de mercado, tá ligado? A gente tá falando de uma faca que era pra custar 200 mil vendida por 1.700, mano. Ele até colocou um pouquinho acima do mercado, ó. E vimos que vendeu 250 euros, outra a 180 euros. Mano, quem que é esse cara, na moral? Eu vou fazer o seguinte. Essa pessoa que comprou a faca, ele não fez nada de errado. Ele não foi um tubarão de nada do tipo. Porque não foi uma venda privada, né? Tava no site por 320 euros. Se ele quiser comprar, comprou. Agora, cadê essa faca? Aqui. A faca do cara tá aqui. O cara comprou um monte de skin depois disso. Deve estar super, hiper, mega feliz. Manos, eu acho que ele vai tentar vender. E eu vou adicionar esse cara. É a minha oportunidade de conseguir essa faca por um preço, talvez, abaixo do mercado. Se ele quiser vender rápido, com uma liquidez aí, né? O cara pagou 300 euros, né? Às vezes ele vende por 30 mil euros, em vez de 40. Mas, de qualquer forma, eu precisava mostrar pra vocês isso. Cara, se algum dia você pegar uma faca azul, ou algum item, assim, que você acha que é raro, entre em contato comigo, velho. Manda no meu Twitter, manda no meu Instagram, ou manda no YouTube, que eu faço um price check pra você. Não vem me mandar a skin aí, que eu não sei o preço, tá ligado? Tem gente que me manda umas skins aí, que eu não sei avaliar, não. Mas, eu estou aqui pra ajudar vocês, mano. Eu nunca, nunca, nunca iria negar a ajuda. Alguém perguntando, assim, alguém dropei uma faca assim, assim, assado. Quanto você acha que ela custa? Você tem interesse? Você me ajuda a vender? Mano, eu queria muito que esse cara tivesse recebido preço cheio por essa faca, tá ligado? É um valor que muda a vida de muita gente, mano. 200 mil reais? Tá doido? Bom, de qualquer forma, não é uma notícia muito feliz, velho. Eu ficaria muito triste por ser alguém que eu conhecesse. Mas agora, bom, eu tenho a oportunidade de tentar pegar essa faca. Eu vou acabar esse vídeo e vou adicionar o cara que comprou ela. Chinês. Esperto, mano. Mandou muito bem. E é isso aí, galera. Mais vídeos aqui no canal. É só você se inscrever, ativa as notificações aí, acompanha os shorts que eu estou postando. Já, já sai a abertura das mil capas. Eu vou terminar esse vídeo e vou comprar as mil capas pra vocês. Tamo junto. Falou!